Graças e paz irmãos Vamos colocar esse tempo diante do Senhor Já estamos diante do Senhor né Pai, em nome de Jesus Nós contamos totalmente com a tua graça Porque sem ela nada podemos fazer E nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós Pedimos que o Senhor pelo teu Espírito Possa nos guiar pela tua palavra Falando conosco o que apraz a tua vontade Porque desejamos te conhecer E obedecer o Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo Que o Senhor a Deus Possa nos conduzir em todas as coisas Nós oramos em nome de Jesus Para a tua glória Senhor Em nome de Jesus Vamos abrir em Atos capítulo 11 Versículo 19 Em diante Atos capítulo 11 Versículo 19 Em diante E os que foram dispersos pela perseguição Que sucedeu por causa da morte de Estevão Caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia Não anunciando a ninguém a palavra Se não somente aos judeus E havia entre eles alguns homens cíprios E sirenenses Os quais Entrando em Antioquia Falaram aos gregos Anunciando O Senhor Jesus E a mão do Senhor Era com eles E grande número Creu e se converteu ao Senhor E chegou a fama destas coisas Aos ouvidos da igreja Que estava em Jerusalém E enviaram Barnabé A Antioquia O qual quando chegou E viu a graça de Deus Se alegrou E exortou a todos A que permanecessem no Senhor Com propósito de coração Porque era homem de bem E cheio do Espírito Santo E de fé E muita gente se uniu ao Senhor E partiu Barnabé para Tarso A buscar Saulo E achando O conduziu para Antioquia E sucedeu que todo um ano Se reuniram naquela igreja E ensinaram muita gente E em Antioquia Foram os discípulos Pela primeira vez Chamados Cristãos Nós consideramos ontem O caminho do Senhor No início do livro de Atos Como que Lucas Inspirado pelo Espírito Santo Ele começa a relatar O que Jesus começou A fazer E a ensinar E isso fica claro Que Lucas não tinha a intenção De encerrar O relato Em relação ao O avanço do Senhor Na sua obra Seja em relação Ao seu ministério Terreno Como homem Ou seja O seu ministério Como O cabeça Da igreja Através do seu corpo A obra do Senhor Era uma obra De continuidade E é interessante E é interessante Que quando vemos O batismo Do Espírito Santo No capítulo 2 Aqueles 120 discípulos Foram introduzidos Para dentro De Cristo Cristo que foi Ascendido Após a sua ressurreição Estava direito Do Pai Agora Conforme a sua promessa Ele derrama O Espírito Santo E aqueles 120 discípulos Eles agora Passam a ter Cristo Como a sua habitação Aquele templo de Deus No Velho Testamento Era uma tipologia Do verdadeiro Templo de Deus Que é o nosso Senhor Ele é a casa de Deus Onde nós agora Passamos a habitar De maneira que Antes Eram 120 pessoas De alguma forma Eles eram independentes Entre si Mas agora Uma vez que foram Batizados Pelo Espírito Santo Eles foram batizados Para debaixo Do Senhorio Do nosso Senhor Agora já não teriam Liberdade de viver Uma vida como queriam Eles obedeceram A Jesus Cristo Como Senhor Eles agora Eram membros Do corpo de Cristo Era Cristo mesmo Através deles E assim A igreja Começa a ser edificada Em Jerusalém É um novo homem Corporativo Poderíamos considerar Que do ponto de vista De Deus Só existem Dois homens Na terra Adão O velho homem E Cristo O último Adão O novo homem Nós comentávamos Ontem Que esses dois homens De alguma forma Tomaram a decisão Por toda a humanidade Os dois se decidiram No jardim Um no jardim Do Éden E o outro No jardim Do Getsemane O Éden O Éden O lugar do prazer Que deveria ser A comunhão Ininterrupta Com Deus E infelizmente O homem O homem deu as costas Para Deus E ele Passa a seguir O seu próprio curso Agora Jesus Colocado No Getsemane Ele ora O Pai Que se fosse possível Passasse aquele cálice Dele Mas que não fosse Feito conforme A sua própria vontade Mas que fosse Segundo a vontade Do seu Deus Do nosso Senhor Irmãos Ele foi batizado Pelo Espírito Santo O nosso Senhor Quando saiu das águas Para obedecer Toda a vontade Do Pai E ele foi A cruz Uma vez Agora que ele Fez os seus discípulos Os seus discípulos Também foram Treinados Para trilhar Esse caminho De tomar a cruz Em obediência Ao Senhor Ele veio Para cumprir Completamente A vontade Do Pai Agora que os discípulos Esperando ali Em Jerusalém No cenáculo A promessa Da vinda Do Espírito Santo Quando o Espírito Santo Veio Eles passam A ter o Espírito De Cristo Na vida deles E o que é O Espírito de Cristo É o Espírito Daquele homem Que foi Obediente Até A morte Que poderia Se salvar Mas não se salvou Ele multiplicou Cinco pães E dois peixes Alimentou Cerca de Vinte mil pessoas Mas ele não Transformou Pedras em pães Porque ele não Usava a sua autoridade E o seu poder Em benefício próprio Era um poder Para morrer Era um poder Para obedecer Ao Pai Ele pede A mulher Daime de beber A mulher samaritana Ele tinha sede Mas ele disse Quem crê em mim Como diz as escrituras Do seu interior Fluirão Rios de água vera Ou seja Toda a sua vida Foi em obediência Ao seu Pai E para cumprir A vontade de Deus Para a humanidade Agora que houve Esse derramamento Do Espírito Santo Em Atos 2 É esse mesmo Espírito Que promove A obediência Para que o propósito De Deus Fosse Cumprido Se a gente Não entender Que a igreja É a extensão De Cristo Que a igreja Só pode ser vivida Pela vida de Cristo E a vida de Cristo É uma vida De obediência Ao Pai É uma vida Para satisfazer A vontade de Deus Nós vamos ser tentados A querer fazer coisas Na igreja A querer dar Nossa opinião Na igreja A querer que a igreja Seja um lugar Para satisfazer A nós Quantas vezes As pessoas falam Vou procurar Um lugar melhor Para congregar O que que isso significa? Dele Por ele Para ele Para esse Adão velho São todas as coisas E ele vai querer Que a igreja Também seja Para ele Que os líderes Sejam para ele Que a mensagem Seja para ele Inclusive Deus Seja para ele Mas nós precisamos Voltar Aos princípios Da palavra do Senhor Do Evangelho Para entender Esse chamamento Mais alto De que A igreja É a plenitude De Cristo O lugar onde ele Se expressa Onde a sua vida Pode ser manifestada Através de todos Os membros Que receberam O seu Espírito Oh irmãozinho Apesar que Diante da sociedade Somos pessoas Mas diante De Deus Somos membros De Cristo E membros Uns Dos outros O que aconteceu Em cada capítulo Desse Do livro De Atos Até chegar O capítulo 11 Onde nós estamos Verso 19 É que infelizmente Apesar do Senhor Estar avançando Através Dos apóstolos E da igreja A gente ainda A gente ainda vê Uma mistura De judaísmo Com o cristianismo O odre velho Perseguindo o odre novo O judaísmo insistindo Para levar os cristãos A se circuncidar Levar os cristãos A prestar culto No templo Seguir a lei De Moisés Que coisa terrível Que O que Deus havia entregado No Velho Testamento Especialmente As três coisas principais A lei Moisés Que era um tipo de Cristo E o templo O inimigo usou Como um tripé Para estabelecer Ali o seu O seu engano Através da religião judaica Eles tinham Essas três fixações Somos discípulos De Moisés E eles seguiam a lei Que não conseguiam cumprir E tinham o templo Como a sua base De culto O quanto isso Estava impedindo O Senhor avançar Porque Moisés Segundo o livro De Hebreus 3 Era um tipo de Cristo E o nosso Senhor Ele é superior a Moisés Aos anjos A Josué Ele é o Senhor soberano Aquele templo Era uma figura Do nosso Senhor Que o Senhor falou Que sinal ele daria Em resposta Ele disse Eu vou destruir esse templo E vou restaurá-lo Ou reedificá-lo Em três dias Aí os judeus Se escandalizaram Quando ele ressuscitou Está em João 2 Os discípulos entenderam Que ele falava Do seu templo Que seria de fato A concretização O cumprimento Da tipologia De que aquele templo Do Velho Testamento O lugar da habitação De Deus Era na verdade O seu filho O lugar onde Deus habita O Pai E se expressa Agora irmãos Jesus morreu Segundo o Evangelho De João Capítulo 11 Para congregar Em um só corpo Os filhos de Deus Que andam Ou que andavam Desperto Seria um batismo No corpo De Cristo E é isso que Paulo fala Em Coríntios 12 12 e 13 Quando nós Mencionamos antes Ontem à noite Agora Que coisa estranha Que Como o Senhor Entregou as chaves Do reino Para Pedro Pedro Com muita Ousadia Pregou o Evangelho No capítulo 2 De Atos Como que abrindo A porta da palavra Cerca de 13 mil almas Creram no Senhor Mas o Senhor Não deu uma chave A Pedro Diz a palavra Que ele deu As chaves Os gentios Também precisavam Ouvir o Evangelho Só que os judeus Eles relutavam Em sair de Jerusalém E da Judéia O Senhor falou Vocês permaneçam Em Jerusalém Até do alto Se revestiram de poder E vocês vão ser Minhas testemunhas Em Jerusalém Mas também na Judéia Mas não só aí Vocês vão ter que chegar Até a Samaria Até a Galiléia E até Aos confins da terra Que era Roma Mas eles Estavam tão felizes Com aquela comunhão Gloriosa Da habitação Do Senhor em Jerusalém Ninguém dizia Que coisa alguma Que possuía Era a sua própria Eles tinham tudo em comum Cheio do Espírito Santo Irmãos Repartiu as suas Refeições De casa em casa Partindo pão A sombra De Pedro Curava A presença De Deus A obra Do Espírito Santo Tão gloriosa Quanta vida E eles ficaram Felizes ali O Senhor teve que Permitir um meio Ou criar um meio Para derramar eles Espalhar eles Para todos os lugares Para aquela palavra Dele De Atos 1 8 Se cumprir Então veio a perseguição Por intermédio De Paulo Estevam foi o primeiro A ser martirizado Mas no capítulo 8 Saulo respirando Ameaças De morte Ele persegue Os cristãos Entrando pelas casas Arrastando homens E mulheres E mulheres E os encerrando Na prisão Agora todos Foram espalhados Com exceção Dos apóstolos E ele indo Paulo No caminho de Damasco O Senhor Encontra ele Saulo Saulo Por que você Me persegue Agora Saulo Está entendendo Porque ele pergunta Quem és tu Senhor Ou soberano Senhor Eu sou Jesus A quem tu persegue Paulo tem Essa revelação Gloriosa Que aqueles cristãos Que ele perseguiam Eram membros Do corpo De Cristo E que Cristo Glorificado Era o Senhor O eu sou Do Velho Testamento Você imagine Que grande revelação Paulo teve Todas aquelas Tipologias Profecias Liturgias Festas Que Paulo conhecia Aquilo de memória Ele vê que Todo aquele Cumprimento Daquelas profecias Se cumpriram Em Cristo E que ele Era o Messias Que revolução Esse homem Teve Porque quando Paulo perseguiu Os cristãos Ele vai falar Em Timóteo Na carta dele A Timóteo Que ele fazia Aquilo para agradar O Senhor Servia o Senhor Desde o ventre Fala Deus me achou Fiel E me pôr no ministério Quando que Deus Achou Paulo fiel Quando Paulo Estava matando E perseguindo Os cristãos Ele fazia Aquilo por amor Ao Senhor Que ele servia Desde os antepassados Em Atos 26 9 Ele diz A mim me pareceu Que eu deveria Praticar muitos males Contra o nome do Senhor E aí ele pede Carta dos sacerdotes Das autoridades De Jerusalém E parte para Damasco Para perseguir Os cristãos E lá o Senhor Se revela A ele Irmãos Vocês estão vendo Que gloriosa obra O Senhor estava fazendo Nesse período Jesus se revela De forma Viva Para Paulo Mas não só A revelação Dele Mas também A revelação Dele No seu corpo No seu povo Paulo tem essa revelação Dupla E é muito interessante Voltando um pouquinho Aqui atrás No capítulo 9 De Atos Nós vamos ver Que o verso 20 Depois que Paulo Encontra o Senhor Na verdade Paulo se tornou Um grande problema Agora para o judaísmo O verso 20 Diz assim E logo Nas sinagogas 9 e 20 Paulo pregava A Cristo Que este é O filho De Deus Você imagina Paulo está pregando A Cristo E provando Que ele é O filho De Deus Logo ele é Deus também Por natureza e essência Isso é uma explosão No 21 Diz assim Todos que o ouviam Estavam atônitos Diziam Não é este O que em Jerusalém Perseguia Os que invocavam Este nome Ou seja O nome do Senhor Jesus E para isso Veio aqui Para os levar Presos Aos principais sacerdotes Saulo Porém Se esforçava Muito Muito mais E confundia Os judeus Que habitavam Em Damasco Provando Que aquele Era O Cristo Duas coisas Ele pregava E o sentido De pregação É querigma É uma Proclamação Profética Mas agora Paulo está Provando E o sentido Aqui é De exposição Bíblica Assim como Jesus fez Quando ele Encontra aqueles Discípulos No caminho De Emmaus No final Do livro De Atos E ele Faz uma Exposição Através Da lei De Moisés Os profetas E os salmos Tudo O que dizia Em relação A ele Você imagina A exposição Da palavra Agora Paulo está Nesse espírito De exposição Da palavra Como alguém Que cresceu As pés De Gamaliel E ele Está dando Sentido A todas As profecias Tipologias Liturgias De que Jesus Era o Messias O filho De Deus E ele Está confundindo Agora O povo De Damasco Que coisa Gloriosa Irmãos Porque É muito Interessante Que Jesus Ele não Se conformou E não Se sujeitou Com os movimentos Religiosos Em Jerusalém Os saduceus Os fariseus E todas as demais Frentes Ele confrontou Tudo aquilo Com a palavra Quando ele Fala Aqueles Vocês não Têm lido Ele fala Aos fariseus E algumas Vezes aos escribas Que eram os mestres Da lei Como assim Não Não tem lido Se eles Eram Os expositores Os detentores Da interpretação bíblica E do conhecimento O que Jesus está dizendo Eles não Estavam lendo A palavra Conforme ela era Mas eles estavam Mas eles estavam colocando As suas opiniões Dentro das escrituras Agora eles Agora eles liam Doutor Dizem Dizem que aqueles Dizem que aqueles Que chegaram Em Antioquia Por causa De toda Essa perseguição Perdão Eles foram espalhados Chegaram até A Fenícia Chipre Antioquia Eles não Anunciavam A ninguém A palavra Se não Somente Aos Judeus Você percebe O odre velho Confinando A vida De Jesus No seu corpo Olha Nós decidimos Não pregar Para os gentios Ô irmãos Pedro falou No capítulo 2 36 Saiba Pois Toda a casa De Israel Que a esse Jesus Que vós Crucificaste Deus o fez O que? Senhor E Cristo Que história É essa De vocês Querem tomar Decisão Do que vocês Vão fazer Na igreja A igreja Não é uma Babilônia A igreja Não é uma Democracia A igreja Não é um lugar Da sua Opinião Da minha Opinião A igreja Não pode Ter uma Voz Própria A igreja Está debaixo Do senhorio Do nosso senhor E ela Segue as Escrituras E a palavra De Deus Lembra O problema Do velho Testamento Por exemplo O livro De Ageu Ageu Começa A profetizar E diz assim Este povo Diz Não vê Ainda o tempo De edificar A casa Do senhor A casa É para vocês Tempo de edificar As vossas Casas E a casa Do senhor Vai ficar Vazia O deserto Em ruínas Mas você percebe Este povo Diz Então você Então você tem A palavra De Deus E a palavra Do povo A casa De Deus E a casa Do povo E isso É apostasia Não existe Essa história Irmãos Quando nós Temos O discernimento Do que é A igreja Do que é O governo Do senhor Nós passamos A entender Nós passamos a entender Que a casa De Deus A nossa casa Faz parte Da casa De Deus Você não tem como Separar sua casa Da casa De Deus E quando você fala Eu vou cuidar Da minha casa Primeiro Para depois cuidar Da casa De Deus Normalmente Você destrói A sua própria casa Porque você Tira ela Da esfera Do governo Soberano Do senhor E você Acha Que você Pode liderar Sua casa Sem A soberania A providência Divina Sobre a sua vida Não irmãos Fomos batizados Para dentro De Cristo E ele quer Que a nossa Casa seja A extensão Da sua casa Para que o nosso Estilo de vida Como família Seja de acordo Com os princípios Do reino Na dependência Do Espírito Santo Agora esses aqui Estavam confinando A obra do senhor Graças a Deus Que no verso 20 Havia entre eles Alguns homens cíprios E sirenenses Os quais Entrando em Antioquia Falaram aos gregos Anunciando O senhor Jesus Você pode imaginar Uma corrente De água Fluindo E se ela Encontra Lugares altos No meio do caminho Esse fluir Vai ser interrompido O que vai acontecer? Ela vai escorrendo Procurando Lugares Mais baixos É isso que está acontecendo Quando a religiosidade O controle Humano As opiniões Humanas Começaram Se elevar Como um monte O rio de vida Do senhor Que fluia Encontrou o caminho Em pessoas Simples Simples E através Dessas pessoas A palavra do senhor Chegou em Antioquia Eles já não estavam Vestidos Desse odre Antigo De judaísmo E eles Anunciaram O senhor Então diz As escrituras Que a mão Do senhor Era com eles E grande número Creu E se converteu Ao senhor Você vai encontrar Esse termo A mão do senhor Em várias passagens Do velho testamento E também no novo A mão do senhor Representa a sua autoridade A mão do senhor Representa a sua intervenção A mão do senhor Representa os seus milagres Mas a mão do senhor Também representa Disciplina O senhor queria encontrar Era um meio De estender Suas mãos Mas como os homens Estavam colocando As suas próprias mãos As mãos do senhor Foram tiradas Graças a Deus Que as mãos Do senhor Voltou A operar Através Daqueles Que não Tentaram Controlar A obra de Deus Com as suas Próprias mãos Nós temos Que escolher Se vamos Trilhar O princípio De Antioquia Não é um lugar Para você colocar Suas mãos sujas E nem eu É um lugar De intercedermos Para que a mão Do senhor Seja sobre nós Esdras fala Que ele foi De Babilônia A Jerusalém Porque a boa Mão do senhor Estava sobre ele Sem a boa mão Do senhor Não temos A sua bênção Não temos A sua proteção Não temos O seu cuidado O que será De nós Irmãos E quando Temos a boa Mão do senhor Quando nós Tiramos as Nossas mãos E quando Nós Voltamos A reconhecer O senhorio Do nosso senhor Jesus Cristo E olha Que eles Pregavam Eles Pregavam O senhor Jesus Você se Lembra Que Entre Malaquias E Mateus Nós temos Quatrocentos anos De silêncio profético Os céus Como de bronze Mas quando Jesus Vai ao Jordão E toma O nosso lugar Nessa hora Os céus Se abrem Deus Volta a falar A terra E o Espírito Santo Vem sobre o nosso senhor Quando que os céus Se abriram Quando que Deus Volta a falar Quando que o Espírito Santo Veio Quando o filho De Deus Assumiu a centralidade Da história Oh irmãos Nós precisamos Voltar para isso Para ter Céus abertos Os céus Estão abertos Eles não estão fechados Jesus é aquela escada Como a visão de Jacó E a interpretação Que temos No evangelho de João No início Que liga os céus Com a terra Mas se você Tira A centralidade dele Você tirou a escada E agora você Perde Esse privilégio Da comunhão Ininterrupta Com Deus E as trevas Voltam a assolar Que coisa complicada Isso irmãos Então queridos A mão do senhor Estava sobre eles Grande número Creu E se converteu A quem que eles Se converteram Verso 21 Não foi Um movimento Não foi Uma liderança Não foi Uma nova História Nós saímos dali Agora nós estamos aqui Não irmãos Eles saíram de Adão E foram introduzidos Emergidos Em Cristo O novo homem Se congregaram Em Cristo Chegou a fama Destas coisas Aos ouvidos Da igreja Que estava Em Jerusalém A igreja Tem ouvidos Tem Assim como tem Mãos Assim como tem Olhos Vocês estão vendo E enviaram Barnabé Antioquia O qual Quando chegou E viu a graça De Deus Se alegrou E exortou A todos A que permanecessem No senhor Com propósito De coração Porque ele era Homem de bem E cheio Do Espírito Santo De fé E muita gente Se uniu Ao senhor Que coisa maravilhosa Os arranjos Do senhor Você lembra Qual era O apelido De Barnabé Filho da consolação Mas você também Tinha antes Os filhos Do trovão Quando Jesus Está indo Sentindo a Jerusalém Passa Margem A Samaria E eles viram Que Jesus Não ia ficar ali E eles Não quiseram Receber o senhor E teve os mais Mansos entre eles João E Tiago João era manso Depois né Porque no começo Eles falaram O senhor só quer Que desçamos fogo Do céu Para consumir Esse como fez Elias Vocês não sabem De que espírito Vocês são Irmãos Quando temos O início Do mover Do senhor Num lugar Nós precisamos De irmãos Com o mesmo Espírito De Barnabé Que coisa estranha Irmãos Que em muitos lugares Os filhos do trovão Às vezes chegam Primeiro Olha o procedimento De Barnabé Diz que Barnabé Quando chegou O que que Barnabé Viu primeiro Esse é o espírito De Barnabé Primeiro Barnabé Viu a graça De Deus Barnabé Não procurou Ver se os irmãos Estavam andando Conforme as práticas O que foi Pré-estabelecido O que os mais velhos Praticavam O que os lá de cima Faziam Não A liturgia Por que irmãos Porque aqui era Um novo mover Do senhor E a gente tem que estar Aberto Abertos Pra gente não querer Enclausurar A obra do senhor Como se fosse Uma bitola Que tudo que for de Deus Tem que seguir Aquele padrão Aquele mover Aquele modelo Não devemos Seguir métodos Devemos ser Dirigidos Pelo Espírito Santo E Barnabé Ele procurou Ver A graça De Deus Entre os irmãos Quando ele Viu a graça De Deus Ele se Alegrou Que coisa interessante Aquele que foi Enviado Para Antioquia Não era Não era alguém Que trazia Um odre velho Ele não era Como da classe Dos outros Ele era Cíprio Ele era Um levita E ele havia Vendido Uma grande propriedade Depositou Tudo que ele tinha Aos pés dos apóstolos Irmãos É tão glorioso O caminho De Barnabé Que quando Saulo Creu no Senhor Saulo Foi a Jerusalém A igreja Não quis Receber Saulo Quem que Apresentou Saulo Aos apóstolos Para tranquilizar E receber Saulo De Tarso Em Jerusalém Quem que fez isso Está no capítulo 9 Barnabé Então você vê que Barnabé Ele é um pacificador Ele é Filho de consolação Ele é aquele Que está sempre Construindo pontes Para que a obra Do Senhor Avance E ele está Incluindo pessoas Ele não está Querendo liderar E ele procura Ver a graça De Deus A graça de Deus É como a obra Prima Para Deus Trabalhar Para o testemunho Do Senhor Avançar O que adianta O conhecimento Se não tem A graça De Deus O que adianta Todas as demais Coisas Se faltar A graça De Deus Irmãos Não teremos Nada Barnabé Percebeu A graça De Deus E ele Se alegrou E ele Encorajou A todos A que permanecessem No Senhor Com propósito De coração Barnabé Não falou assim A partir de agora Vocês tem que largar Isso e fazer Isso e aquilo E aquilo Não Esse é o problema Do ativismo Tentar Tentar Criar Meios Para os homens Fazerem coisas Para seguir Uma regra Barnabé Falou Permaneçam No Senhor Como que dizendo Habitem no Senhor Deixa que ele Cuide de vocês Deixa que ele Conduza as coisas Se ele se mover Vocês se movem Mas se ele Não se mover Não tente Inventar coisas Já basta O que está acontecendo Lá em Jerusalém Permaneçam No Senhor É possível A pessoa ser salva E não permanecer No Senhor Ela permanece Nela mesma É possível Havê uma assembleia De irmãos Que o Senhor Está levantando Mas eles deixaram De permanecer No Senhor Eles agora Estão permanecendo Em ensinamentos Em regras Em liderança Em ministérios E ativismo Esse não é O caminho Do Senhor E isso Irmãos É muito fácil Por acaso Não foi isso Que aconteceu Com os gálatas Como que falando Poxa As coisas Estão muito devagar São poucos Não é Nós temos que fazer Alguma coisa Eles começaram No espírito E passaram A fazer as coisas Pela carne E é isso Que Barnabé Está cuidando Aqui Com o propósito De coração Não é para Permanecer assim Religiosamente Que esse é Um outro problema As pessoas Se acostumaram A congregar Mas não tem Um propósito De servir O Senhor Com intensidade Procurando encontrar O seu lugar Como membro No corpo De Cristo O Senhor Não quer que façamos As coisas Religiosamente Mas ele quer Que a sua vida Flua através De cada um De nós Encontrando Nosso lugar No corpo De Cristo Corpo de Cristo Não tem lugar Para verrugas Não tem dom Nenhum Não tem serviço Nenhum Então isso é um apêndice É uma verruga É alguma coisa Que está roubando a vida Vai ter que ter uma cirurgia E cortar Qual é o membro Do seu corpo Que não tem utilidade Irmãos Agora Se você Tem membros No seu corpo Que não estão Devidamente funcionando Eles estão Doentes Eles estão sendo Um peso Para o corpo Quando nós Encontramos De fato O discernimento Do que é A vida da igreja Que na verdade É Cristo Vivendo através De nós E por meio De nós Nós queremos Também que essa vida Nos invada Nos guia E passa A operar Através de nós Nós não nos contentaremos Apenas em congregar Pelo contrário Irmãos Talvez a reunião Da igreja Passará a ser A menor expressão Da igreja Porque Cristo Não está preso A uma reunião Ele quer viver Organicamente Pelo Espírito Santo Se movendo Por muitos Dões E ministérios Que muitas das vezes Não aparecem Na reunião Da igreja Mas é uma vida Diária Pelo fluir Da vida De Jesus Através de nós E isso é glorioso Nós não podemos Confinar a vida Do Senhor Assim como Nada O confinou O segurou No seu ministério Terreno E segue o texto Barnabé era Homem de bem Ele era uma referência Ele tinha um testemunho Ele tinha um testemunho Ele também era um homem Cheio do Espírito Santo Oh irmãos Quanto nós precisamos De irmãos e irmãs Assim Cheios Do Espírito Santo Ele também era um homem Ele também era um homem Cheio de fé Quanto a incredulidade Quanto a incredulidade De que a obra de Deus Covardia Da timidez Só não nos deu um espírito De covardia Nem de timidez Nem de credulidade Ele nos deu um espírito De fé De ousadia De amor E de moderação E muita gente Se uniu A Barnabé É assim que está No verso 24 Hã? Olha aí Irmãos Olha aí Irmãos Estamos voltando Para Antioquia Hoje as pessoas Se unem a ministérios A lideranças Estão seguindo homens Aqui diz Que eles se uniram Ao Senhor Os verdadeiros Servos de Deus Não querem fazer Discípulos deles Para seguirem a eles Eles conduzem Pessoas ao Senhor Não se una a mim Não é isso Que Barnabé Está falando Vamos nos unir Todos Ao Senhor Verso 25 Diz E partiu Barnabé Para Tarso A buscar Saulo E achando O conduziu Para Antioquia Olha o espírito De Barnabé O que que Barnabé Está pensando aqui Eu não posso Levar essa Obra Sozinho Eu sou Insuficiente Precisamos De ministérios Aqui E eu não tenho Esse ministério Oh irmãos Quantas vezes As pessoas Querem centralizar Obras neles A liderança Neles Barnabé Tinha o mesmo Espírito de Cristo O Senhor Jesus Trabalhou Na prerrogativa De que ele ia Sair um dia Para os discípulos Poderem avançar Então ele tem Que incluir Pessoas Ele tem que Preparar Pessoas Ele tem que Estar feliz Em que pessoas Avancem Junto E se possível A frente Barnabé Foi buscar Saulo Porque ele Viu que Saulo Não foi bem Recebido Em Jerusalém E Saulo Tinha um Ministério Extraordinário Da palavra Muitas das Vezes Tem irmãos Que não Estão indo Bem Na sua Própria Cidade E se Você Tem o Espírito De Barnabé Você pode Convidar Ele Para a Sua Cidade Porque Você percebe As dádivas Os dons E os Ministérios De Deus Nessas Pessoas Não são Arranjos Humanos Mas Barnabé Viu Isso Irmãos Irmãos E o que Aconteceu Verso 26 Barnabé Quando Achou Saulo Trouxe Ele Para Antioquia A questão É o Seguinte Você Permitiria Ser Conduzido Pelo Senhor Através Da Vida De Barnabé Ou Você Manda Na Sua Própria Vida Estão Entendendo O que Eu Estou Falando Irmãos Nós Vivemos Um Tempo Onde Os Homens Tomam Decisões De Suas Próprias Vidas Eu Vou Mudar De Cidade Eu Não Vou Mudar De Cidade Eu Senhor Qual É Tua Vontade Paulo Se Permitiu Ser Conduzido Por Barnabé Porque Ele Percebeu A Direção De Deus Na Vida Arranjo Humano É Um Discernimento Da Vontade De Deus Através Desses Arranjos Que O Senhor Faz Irmãos Alguém Já Disse Um Estudioso Que Barnabé Demorou Aproximadamente Três Meses Da Saída Dele De Antioquia Até Tarso Para Achar Paulo E Voltar Três Meses Uma Igreja Nova Hoje Você Convida Um Irmão Para Ir Um Final De Semana Para Viajar Eu não posso Deixar Os Irmãos Aqui Sozinhos Porque Você É O Espírito Santo A Igreja Vai Descambar Se Você Sair Do Centro Uma Vez O Irmão Falou É Porque Os Irmãos Precisam Ganhar Fé Ainda Ou Você Precisa Ganhar Fé Para Você Sair Da Frente Para Os Irmãos Poderem Crescer Você Está Substituindo Cristo Irmão Uma Coisa É Ter Um Encargo Pastoral Com Assembleia Local Outra Coisa É A Gente Gerar Uma Fixação E Uma Dependência Doentia Numa Liderança Ao Ponto Que Os Irmãos Não Podem Sair E Quando Não Sai Os Outros Não Crescem Barnabé Saiu Foi Atrás De Saulo E Quando Ele Volta O Ministério Multiplicou E Isso É Muito Importante Irmãos Não É Uma Irresponsabilidade Mas É Uma Confiança No Ministério Do Espírito Santo E Depois Você Vai Ver Que Quando Barnabé E Paulo São Enviados E Pregam E Surgem As Igrejas Locais Eles Deixam Os Irmãos Não Vinho E Eles Seguem Adiante Mas Eles Encomendaram Os Irmãos A Palavra Da Sua Graça Eles Foram Embora O Espírito Santo Ficaram Ali Eles Foram Embora A Palavra Viva Ficaram Ali Hoje Muitas Das Vezes Os Líderes Não Saem O Espírito Santo Não Fica Porque Os Líderes Estão Ali Controlando Eles Estão Cheios De Opiniões Por Isso Não Tem A Palavra Viva E Poderosa Para Conduzir E Transformar O Povo De Deus Barnabé Foi Buscar Paulo E Verso 26 Sucedeu Que Todo Um Ano Se Reuniram Naquela Igreja E Ensinaram Muita Gente Em Antioquia Foram Os Discípulos Pela Primeira Vez Chamados Cristãos Você Vê Aqui O Ministério Da Palavra A Palavra Expositiva O Fruto Dessa Pregação De Paulo E Barnabé Desse Ensinamento É Que Eles Passaram A Ser Parecidos Com Cristo Esse Apelido Quem Deu Foi A Sociedade É Quase Uma Zombaria Ou Uma Zombaria Mas Eles Não Encontravam Outro Rótulo Por Assim Dizer Para Dar A Eles Eles Não São Judaizantes Eles Não São Daquela Seita Lá Que Estava Em Jerusalém Porque Aqui É Tudo Diferente Eles São Gentios Então Vamos Chamar Eles De Pequenos Cristos Ou Homens Semelhantes A Cristo O Fruto Do Ministério De Paulo E Quando uma Assembleia Mais Nova Quanta Necessidade Se Tem Da Pregação E Do Ensino Da Palavra De Deus Ah Irmãos Mas Vamos Ter Que Pensar Uma Outra Coisa Porque Quando Você Pega O Ministério De Paulo É Muito Diferente Do Que Se Vê Hoje Paulo Por Um Lado Ele Era Um Pregador Eloquente E Ele Tinha Pregações Temáticas No Sentido De Que Ele Estava Falando De Algo Que Ele Pegava Na Palavra De Deus E Ele Fazia Exposição Dessa Palavra Como Pregação Ou Seja O Querigma E Ele Tinha Exposição Doutrinária Da Palavra De Deus Como É O Caso Do Livro De Romanos E A Pregação Expositiva Era O Segredo Do Ministério De Paulo E É Isso Que Nós Precisamos Pregação De Paulo É Que A Maior Autoridade É A Palavra De Deus Se Você Vai Falar A Palavra De Deus Primeiro Lugar Leia A Palavra Leia De Forma Clara Leia De Forma Limpa Porque Se Você Não Tiver O Primeiro Fundamento Da Pregação Que É O Texto Você Vai De De Falar A Mensagem Da Palavra De Deus Para Falar Sua Própria Palavra E Era Isso Que Paulo Fazia Ele Primeiro Lia Ou Falava De Memória A Palavra Em Segundo Lugar Ele Explicava A Palavra Todo Aquele Contexto Histórico E Em Terceiro Lugar Ele Fazia A A Aplicação Do Cumprimento Dessa Palavra Que Ele Explicou Com Contexto Contemporâneo Por Isso Que A Igreja Antioquia Tanto Cresceu Porque Eles Tinha O Ministério Expositivo Da Palavra De Deus E O Espírito Santo Interagia Com Isso Repetindo A Primeira O Primeiro Princípio É ler O Texto O Segundo É Explicar O Texto Contextualizando E O Terceiro É Fazer Aplicação Mas Você Não Pode Fazer Aplicação Descontextualizado Do Contexto E Sem A Leitura Clara E Perfeita Da Palavra De Deus Hoje O que Acontece As Pessoas Começam A Falar Aí Vão Falando Depois Lembra De Um Versículo Saiu Foi Lá Para Outro Lugar Estou Entendendo Irmãos Lá Em Jerusalém Surgiram Muitas Opiniões Antioquia Ministério Da Palavra De Deus E A Gente Encontra Que Embora A Igreja É O Corpo E Todos Podem Servir Todos Podem Devem Servir Mas Nós Vamos Encontrar Que Existe Ministério Da Palavra E Isso É Diferente Nada Pode Conduzir A Igreja A Parte Da Palavra De Deus Nada Pode Tomar O Primeiro Lugar Do Que A Palavra De Deus Eu Gosto Do Pensamento Dos Irmãos Unidos Quando Eles Falaram Certa Feita Não Temos Um Ministério Exclusivo Mas Temos Um Ministério Reconhecido Constituído Ou seja Eles Não Abriam O Púlpito Para Qualquer Pessoa Falar A Menos Que Tivesse Ministério Da Palavra E Que Fosse Reconhecido E Incluído No Colégio Dos Irmãos Dos Irmãos Para Irmãos Não Ser Vítima De Pessoas Irresponsáveis Falando Heresias Falando Desvios E Misticismo Hoje a Igreja se Tornou Um Ambiente Onde Todos Querem Ter Oportunidade Irmãos A Igreja Não É O Lugar Do Homem Ter Oportunidade A Igreja É O Lugar Do Senhor Jesus Nos Governar E Nos Dirigir Todos Podem Compartilhar Numa Reunião De Mutualidade Mas Ministério Da Palavra É Uma Envergadura É Uma Responsabilidade É Um Legado É Um Encargo E Nós Precisamos Respeitar Isso Precisamos Ser Treinados Para O Ministério Da Palavra E Foi Por Isso Que Paulo Foi Introduzido Com Bastante Afinco Por Barnabé Porque Barnabé Viu Isso Na Vida De Paulo Agora Que O Ministério Da Palavra Está Avançando Aqui O Senhor Continua Trabalhando Em Antioquia Deus Sempre Vai Enviar Os Seus Servos Aonde A Palavra De Deus Tem Ambiente Para Crescer E Se Multiplicar Aonde Tem Fome Da Palavra De Deus Verso 27 Naqueles Dias Desceram Profetas De Jerusalém Para Antioquia Olha O Senhor Avançando E Levantando Se Um Deles Por Nome Ágabo Dava Entender Pelo Espírito Que Haveria Uma Grande Fome Em Todo Mundo E Isso Aconteceu No Tempo De Cláudio César E Os Discípulos Determinaram Mandar Cada Um Conforme O Que Pudesse Socorro A Os Irmãos Que Habitavam Na Judeia O Que Eles Com Efeito Fizeram Enviando A Anciãos Por Mãos De Barnabé E Paulo Saulo Você Percebe A obra De Deus Avançando Em Antioquia Está Vindo Profetas Hoje Será Que Deus Pode Enviar Profetas Assembléias Locais Hoje É um Tempo Assim Se A gente Convidar Cada Igreja Tem A sua Autonomia Será Que É Bem Bíblico Isso Nós Temos Assim É Bem Assim Tem Que Convidar Se Não Convidar Não Vem Você Encontra Isso Exatamente Respaldo Nas Escrituras Para Ser Dessa Maneira É Claro Que Os Irmãos Na Localidade Tem Responsabilidade Diante Deus Com A Sua Assembleia Mas Se É A casa De Deus Quem É A cabeça E Por Isso Que O Senhor Louva A Igreja Em Éfeso No Livro De Apocalipse Porque Provou Os Apóstolos Ou seja Isso Mostra Que Naquela Épo Que Se Circulavam Apóstolos E Profetas E Mestre Entre As Igrejas Não Era Como Hoje Que Se Organiza Uma Conferência Com Ano De Antecedência Era Movimento Do Espírito Santo Ou De Espírito Errado Trazendo Profetas E Falsos Profetas Na Assembleia E Só Uma Assembleia Cheia Do Espírito Santo Vai Poder discernir Quando São Homens Enviados Por Deus Ou Por Satanás Ou Quando São Homens De Deus Mas Que Estão No Espírito Errado Ou Quando São Homens De Deus Enviado Por Deus Mas Que De Alguma Maneira discernimento Entre Os Anciãos Para Falar Até Aqui E Não Mais Estão Me Entendendo Irmãos Isso É Antioquia Ali Chegaram Profetas E Que Coisa Maravilhosa Que Antigamente Não Havia Necessitado Entre Eles Em Jerusalém E Eles Não Dependiam De Ninguém E Não Queriam Pregar O Evangelho A Gentios Então Houve Um Orgulho Espiritual O Que O Senhor Permitiu Duas Coisas Para Houver Quebrantamento Entre A Igreja De Jerusalém E Os Santos Da Judéia Que Era Uma região Primeiro Lugar Uma Perseguição E Espalhou Em Segundo Lugar Fome Crise Política Crise De Governo Escassez De Provisão Quando Isso Aconteceu Quem Deus Usou Para Suprir Os Santos Na Judéia Aqui Está Os Santos Gentios Através Do Ministério De Paulo E De Barnabé Eles Não Queriam Pregar Evangelho Aos Gentios E Eles Não Tinham Falta De Nada Agora Vem Perseguição E Vem Pobreza E Quem Deus Usou Deus Usou Os Gentios Para Suprir A Necessidade Daqueles Que Não Queriam Pregar Evangelho Para Eles Você Acha Que Deus Só Quebranta Membros Individuais Do Corpo Assembleia Inteira E Uma Obra Na Região E Ministérios Também Aqui É Um Quebrantamento E O Que Aconteceu Verso 29 Os Discípulos Determinaram Cada Um Conforme Que Pudesse Socorrer Aos Irmãos Que Habitavam Na Judéia Você Vai Encontrar Que Houve Uma Direção De Paulo Barnabé E Tito Está Em Galatas 2 Descer Até Jerusalém A Ter Com Aqueles Que Eram Antes Deles Como Columas E Eles Estiveram Com Pedro Tiago E João Expondo Que Eles Estavam Pregando Para Não Havê Acontecer De Estarem Correndo Em Vão Paulo Diz Que Eles Nada Acrescentaram Inclusive Paulo Repreende Pedro Mas Pedro Deu A Dessa De Comunhão Junto Com Tiago E João A Paulo Barnabé E Tito E Só Recomendou Uma Coisa Você Lembra O que Eles Recomendaram Para Paulo Não Se Esquecesse Dos Pobres Porque Isso Começou Quando Aqui E O que Aconteceu Irmãos Paulo Disse Que Se Esforçou Para Fazer Isso Então Você Vai Encontrar Em 1 Coríntios 16 Paulo Falando Assim Quanto A Coleta Que Se Faz A Pobres Fazei O Mesmo Que Eu Ordenei As Igrejas Da Macedonia Então Você Vai Encontrar Também Segundo As Coríntios Você Vai Ver Que Paulo Passa A Trabalhar Com As Igrejas Claro Depois Que Ele É Enviado No Capítulo 13 Mas O Princípio Está Aqui E Ele Tinha Um Tipo De Ministério Que Ele Mobilizava As Igrejas A Terem Comunhão E Cooperação Uma Com As Outas Nas Suas Necessidades Enquanto Agora Nós Vemos Obreiros Viajando Apenas Sendo Messias Da Palavra Paulo Era Um Apóstolo Que Cuidava Dos Pobres E Levava As Igrejas Cuidados Pobres Você Tem Visto Irmãos Levando Os Outros Cuidarem Dos Pobres Bem Vindo Antioquia Isso Deve Ser Uma Normalidade Entre Nós Irmãos Só Precerem Nos Corrigir Isso Aí O Verso 29 Diz Que Os Discípulos Determinaram Cada Um Conforme O Que Pudesse Ali Começou A Fazer As Contribuições Financeiras Paulo Conhecia Muito Bem O Velho Testamento Sabe O que O Velho Testamento Falava Sobre Muitas Coisas Paulo Entendia Que Existia As Doze Tribos De Israel Embora Todos Fossem Chamados Para Ser O Reino De Sacerdotes Conforme Êxodo 19 Mas Muitas Daquelas Tribos Fracassaram Com seus Sacerdotes Só Sobrou A Tribo De Levi E Quando Eles Entraram Em Canaã As Onze Tribos Teriam Propriedades Ali Mas Os Sacerdotes E Os Levitas Da Tribo De Levi Não Teriam Possessão Porque O Senhor Seria Sua Possessão Então O Senhor Ordenou Que Essas Onze Tribos Proveria As Necessidades Da Tribo De Levi Para Que Houvesse Mantimento Para Eles E Para A Casa Do Senhor Vocês Se Lembram Disso Então Você Tinha As Primícias Os Dízimos E As Ofertas E Você Vai Encontrar Isso Em Toda Bíblia Irmãos E Ele Fala Da Causa Do Órfão Da Viúva Do Necessitado E Dos Estrangeiros Ah Mas Aconteceu Uma Coisa Uma Vez O Povo Foi Levado Cativo E Eles Ficaram 70 Anos Em Babilônia E Veio O Remanescente E O Remanescente Começa a edificar A casa Do Senhor Mas Chegou Um Momento Que Eles Esqueceram Dessas Coisas E Quando Eles Deixaram De Ser Fies Com As Suas Contribuições E Também Com Cuidado Da Casa Está No Livro De Agel O Que Que O Senhor Fez Fechou A Provisão Fechou A Janela Dos Céus Nem Chuvia Direito O Que Eles Plantavam Querendo Colher Muito Eles Colhiam Um Pouco E O Pouco Que Eles Colhiam Só Assoprava E Quem Recebia Salário Recebia Como Um Sactel Ou Um Bolso Furado Porque A Sua Casa Estava Abandonada Irmãos Isso É Um Princípio Da Mordomia Profetizar Então Depois No Capítulo 7 Vem Esdras E Aí A Casa Está Construída Passam Se Muitos Anos Vem Nemias Nemias Vai Restaurar Os Muros E Esdras Passa A Compartilhar A Palavra Junto Só Que Chega Um Momento Quando Nemias Vai Organizar O Ministério Na Casa Do Senhor Ele Foi Procurar Os Sacerdotes Levita No Seu Turno Não Encontrou Eles Aonde Eles Estavam No Campo Trabalhando Por Que Esqueceram Do Princípio Da Mordomia Nemias Organizou Isso Irmãos E Eles Voltaram A Contribuir Mas Aconteceu Que Nemias Saiu Novamente De Jerusalém E A Coisa Voltou A Declinar De Novo Quando Nós Chegamos No Livro De Malaquias Malaquias Vem No Período Final De Nemias E Aí Deus Faz Aquela Pergunta Roubará O Homem A Deus E Nós Achamos Que Isso É Só Para Aquele Velho Testamento Tudo Na Bíblia É Nosso Menos Essa Parte Em Que Nós Estamos Te Roubando Nos Dízimos E Nas Contribuições Por Que Isso Irmãos Por Por Caio Da Casa De Deus Por Caio Da Mordomia Não É Por Caio Do Dinheiro Trazei Todos Os Dízimos A Casa Do Tesouro A Casa Do Senhor Para Que Haja Mantimento Na Minha Casa Façam Prova De Mim Façam Prova De Mim Se Eu Não Vou Escancarar As Janelas Do Céu E Mandar Uma Benção Tal Que Vocês Nunca Viram E Ali Você Tem As Reclamações Do Senhor Em Relação A Isso Claro Que No 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 Testamento Você Não Tem Uma Obrigação Sobre O Dízimo A Lei Sobre Isso Mas Aquele Princípio Da Provisão Divina Ele Continua Tanto Que Jesus Quando Nasceu Na Manjedoura Vieram Os Magos Do Oriente Eles Trouxeram O que Ali Para José E Maria Consagrar A Jesus Ouro Incenso E Mirra Aí Nós Somos Muitos Místicos O 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 Tá Mas Você Não Pode Tirar Interpretação Natural Dos Fatos Que Eles Foram Fugidos Fugitivos Para o Egito E Sabe O que Eles Usaram Para Ser Sustentado Na Sua Provisão O que Você Acha Que Eles Guardaram Aquele Ouro Foi O Ouro Foi A Provisão Que Deus Proveu Para Suprir A Vida De Jesus Quando Criança Com Seus Pais Depois Você Tem Lucas Capítulo Jesus Andando Com Seus Discípulos E Várias Mulheres E Diz Lucas Que Enquanto Eles Trabalhavam Essas Mulheres Ministravam A Jesus Com Seus Bens Ele É Deus Feito Homem O Ministério Extraordinário Mas Ele Se Permitiu Ser Suprido Com As Contribuições Financeiras Dessas Mulheres Vocês Estão Me Entendendo Irmãos Que As Quince É Mordomia Não É Regra Aquelas Mulheres Foram Gratas Agora Jesus Vai Partir E O Que Ele Faz Ele Fala Digno É O Trabalhador Do Seu Salário Porque Ele Está Cuidando Da Continuidade Da Sua Obra Quando Quando Ele Fala Dai A César O Que É De César E Dai A Deus O Que É De Deus O Que Você A De Deus Só Louvou E Adoração Não Irmãos É Amor Domir Está Falando De Recurso De Dinheiro Ninguém Falou Mais Do que Isso Do que O Senhor Agora Quando Você Pega Paulo Você Vai Encontrar O Capítulo 9 Paulo Falando Dos Direitos Perdão Cinco Vezes No Capítulo 9 Ele Está Falando Você Não Lembra Que Ordena A Lei E Que O Senhor Ordenou Que Digno É O Trabalhador Do Seu Salário Não Atarás A boca Do Boi Que Debulho Grão Por Acaso Deus Tem Cuidado Do Boi Ou Não Está Falando Isso Reverente A Nós Ou Será Que Só Eu E Barnabé Não Temos Direito De Deixar De Trabalhar Ainda Que Paulo Não Usou Desses Direitos Porque Os Irmãos Questionavam Paulo Até Que Um Dia Quando Paulo Também Vai Partir Como Senhor E Ele Antes De Partir Ele Pavimentou O Caminho Para Que Houver Sustento Na Sua Casa Paulo Também Fala Sem Timóteo Se Alguém Almeja O Episcopado Excelente Obra Almeja Mas Está No Capítulo 3 De 1 Timóteo Mas No Capítulo 5 Verso 17 De 1 Timóteo Ele Vai Falar Assim Mas Timóteo Digno Seja Digno De Duplicada Honra Ou Salários Os Presbíteros Que Governam Bem Especialmente Aqueles Que Se Afadigam No Ministério Da Palavra E Do Ensino Está Na sua Bíblia Isso Ou Não Porque O Senhor Ordenou Não Atarás A boca Do Boi Que De Irmãos Paulo Sabe Que Vai Partir Por Que Paulo Está Falando Isso Continuidade Na Obra De Deus O Senhor Falou Orar Ao Senhor Da Seara Para Que Envie Trabalhadores A Sua Seara Mas Se tem Uma Das Coisas Que Mais Impede É Quando Falta Provisão Na Casa Do Senhor Para Esse Obreiro Prosseguir Ó Tessalônica Eu não quero Que Vocês Ignorem Que Eu Tentei Estar Entre Vocês Duas Vezes Não Uma Duas Mas Satanás Me Impediu Você Acha Que Satanás Não Quer Impedir Os Obreiros Tem Cargo De Servir Na Obra E As Igrejas E As Suas Próprias As Ele Vai Fazer De Tudo Para Impedir E Uma Das Maiores Estratégia Do Inimigo É Am Isso Começou Em Antioquia Foi Paulo Que Está Interpretando Os Ensinamentos Do Velho Testamento E Aplicando A Palavra De Deus No Novo Testamento E Ninguém Falou Mais Disso Do Que O Apóstolo Paulo Bem Vindo Antioquia Irmãos Precisamos Também Honrar Deus Com Imposição Não Irmãos É Um Princípio Que Não É Seu Nem Meu Você Não Tem Nada Tudo É Dele Isso É Uma maneira De A Gratidão A Nossa Fidelidade O Nosso Compromisso E A Nossa Mordomia E Muitas Vez Os Céus Estão Fechados Muitas Vez A Provisão É Pequena Muitas Vez Nós Temos Muitos Problemas Financeiros Aí Eu Quero Cumprir A Profecia Dai E Servizar Dado Quer dizer Eu Quero Dar Mas Vocês Que Estão Amarrando Minhas Mãos Estão Me Impedindo Dar Estão Entendendo Irmãos Dai Servizar Dado E Como Será Dado Boa Medida Recalcada E Sacudida Transbordantes Só vai Deitar No regaço Da Gente Tem Muitas Passagens Falando Sobre Isso Irmãos E Nós Alguém Certa Vez Falou Assim Você Quer Destruir Uma Igreja Então Prega Contra Contribuição Financeira E É Isso Mesmo Não Estamos Na Lei Verdade Lá Tinha o Dízimo E Se juntar Todas as Contribuições Dá De 20 Ou 30 Por cento Pelo menos Uns 20 Entre Dízimo Primícia E Contribuições Quais Oferta Voluntária Não Estamos Na Lei Estamos Na Graça Quantos Por cento Do Ele Deu Todo Seu Filho Para Que Nós Também Pudéssemos Ser Totalmente Dele Também E Tudo Que Nós Temos Pertencer A Ele Agora Precisamos Orar Senhor Nos Ajuda Como Administrar Essas Coisas Mas Nos Leve A Ser Fieis Para Que O Senhor Também Possa Ter Um Testemunho E Multiplicar A Sua Obra Cuidando Dos Seus Servos Tanto Obreiros Como Aqueles Que Servem Na Localidade E Também Ajudar O Pobre A Viúva O Órfão E O Necessitado Isso é Antioquia Irmãos Amém Nós precisamos Voltar Para a Antioquia Antes De Paulo Morrer Preocupado Com a Continuidade Da Obra Do Senhor Tem Um Versículo Assim Que Eu Raramente Vejo Alguém Lendo Falando Mas Por Amor Os Mais Novos Eu Vou Falar Uma Vez O Steve Estava Explicando O Livro De Galatas Versículo Por Versículo Chegou Nesse Versículo Ele pulou Alguém Falou Você Esqueceu Não Esqueci Vocês Leiam Isso Em Casa Que Ele Não Queria Que Os Irmão Entendesse Que Ele Estava Esperando Alguma Coisa Para Ele Galatas 6 6 Alguém Lembra De Qual Que Significa Com exceção Daniel Daniel Deve Saber Não Sabe Também Não Daniel O Texto É Não Aí Está Vendo Não É Não Alguém Pode Levantar E Leia Em Voz Alto Isso Aí Está Na Lei Não Aí Depois Vem a Lei Da Semeadura Que É o Verso 7 Isso Todo Mundo Lembra Que O Homem Semear Ele Vai Aplica Isso Não Tira Do Contexto Não E Aí Paulo Fala Que Semeia Pouco Vai Colher Pouco Ô Irmão Se o senhor tem colocado irmãos que nos servem, que servem vocês, lembrem-se de cumprir também essa parte, e se esses irmãos já foram providos e não precisam, que eles sejam generosos para pegar essa contribuição e repartir com outros que precisam, mas no Velho Testamento eles recebiam e eles tiravam as primícias entregavam aos sacerdotes e entregavam aos sacerdotes e os dízimos à casa do tesouro, mas era um direito para manter os sacerdotes livres, para servir o senhor. Bom, irmãos, Antioquia tem tanta coisa boa irmãos, vamos correr um pouquinho mais? Então você tem essa provisão no capítulo 11, verso 29, chegamos no verso 30, e eles com efeito fizeram enviando aos anciãos. Aqui você tem a menção de presbíteros, você vê esse conceito que eles tiveram por intermédio de Barnabé e de Paulo. Depois que eles terminam esse serviço, capítulo 12, versículo 24, porque você tem a morte de Herodes, diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Capítulo 12, verso 25, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, além, levando também consigo João Marcos, João, que tinha por sobrenome Marcos. Olha, irmãos, você vai encontrar esse espírito em Barnabé, tá? E Paulo está sendo também contagiado positivamente por Barnabé. Ele vai trazendo mais, ele vai chamando mais pessoas para a comunhão e para o serviço. Aqui está João Marcos. No começo é só Barnabé, depois Barnabé e Paulo, depois vem os profetas de Jerusalém, agora você tem ancião em Jerusalém. Mas para Antioquia chegou mais um, que era um jovem, que é João Marcos. Chegamos ao capítulo 13. E havia na igreja que estava em Antioquia, alguns profetas e mestres. A saber, primeiro, Barnabé e Simeão, chamado Negro, Níger, subentende um africano, e Lúcio, Sireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tretarca e Saulo. Multiplicou aqui o ministério? O que vocês acham? Quantos nós temos aqui? Temos cinco. Antes era Barnabé, depois Barnabé e Paulo. Depois Barnabé chama João Marcos. Mas aqui profetas e mestres multiplicou para cinco. Então você tem uma assembleia de discípulos que começam a exercitar os seus dons, que são fundamentados na palavra, e esses dons são exercitados ao ponto de se tornarem ministérios. Ministérios. Os dons precisam ser exercitados até chegarem a serem ministérios. Não caem ministérios do céu assim de paraquedas. Eles crescem na assembleia local à medida que os dons são exercitados. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartame agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqui nós temos uma outra coisa maravilhosa em Atos. Eu estou em Atos capítulo 13. Eles não estavam simplesmente ministrando ao povo. O pensamento no original fala de um ambiente de liturgia que apresentava um serviço como os sacerdotes faziam diante de Deus. Poderíamos pensar como se fosse uma oficina da palavra. Aonde eles mesclavam a palavra, o pensamento, a reflexão, com oração, com jejum. Considerando a contribuição uns com os outros e pedindo a direção de Deus. Não tinha o que infelizmente temos hoje. O irmão estuda sozinho. Depois ele vem para uma reunião ou para um encontro. E é um mistério. Ninguém sabe o que ele vai falar. A gente precisa orar para o Senhor nos guardar e guardar ele também. Porque é um ministério individual. Irmãos, eles tinham um ministério coletivo. Já não era só a palavra de Paulo ou de Barnabé. Era a palavra de Deus construída entre eles. E cada um compartilhava segundo o seu talento, a sua percepção, a sua constituição, seu ministério. A pergunta é, nós temos hoje esse núcleo de irmãos que gastam tempo diante de Deus? Que estão orando juntos? Irmãos, se nós não tivermos pelo menos irmãos que de vez em quando conferem, nem que seja longe às vezes. Ô irmão, estou pensando em falar isso e aquilo e você e a gente. O Senhor terá caminho entre nós para avançar a sua obra? Nós vamos virar um sistema pastoral de novo? Não, irmão. O Senhor quer anciãos e irmãos que tenham ministério, mesmo que sejam mais novos, mas que tenham uma oficina da palavra. Tem que trabalhar coletivamente a palavra de Deus. Irmãos, vocês estão me entendendo do que eu estou falando? Hoje nós temos um individualismo terrível. As pessoas têm o seu próprio ministério. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se abre ali um... Desculpa, mas eu vou tomar isso aqui como ilustração. Se abre um canal no YouTube, você acha que tem direito você colocar ali o que você quer. Vai virando uma seita. E você é o chefe dessa seita. Se esse é um serviço ao corpo, você deveria se sujeitar à comunhão do corpo, ainda que é um encargo seu. Mas você como membro, você está ligado ao corpo. Mas hoje nós não queremos estar sujeito. Nós não queremos tomar conselho. Nós não queremos que alguém participe do nosso trabalho. Ah, é? E aonde se aprendeu isso? Com quem se aprendeu isso? Não foi com Cristo, irmãos. Não foi. Barnabé chamava Paulo para se meter no ministério dele. No bom sentido. Nós estamos desprotegidos. Você lembra o que aconteceu com Felipe em Samaria? Estava expulsando demônio, curando, paralítico, andando. Uma coisa extraordinária. Ele pregando o evangelho com a ousadia. Batizou pessoas, mas o Espírito Santo não veio sobre aqueles novos cristãos. E agora? E agora que foram enviados para lá dois obreiros. Vocês lembram disso? Hã? Pedro e João. E quando eles chegaram, o que aconteceu? Puseram as mãos sobre eles. Os nove e o Espírito Santo veio. Puxa vida, mas por que o Espírito Santo não veio sobre os discípulos somente através de Felipe? Você está vendo como é que o Senhor está protegendo a unidade do corpo? A comunhão do corpo? O serviço do corpo? A coletividade? O Senhor quer nos salvar da independência, do isolamento, do exclusivismo. Todas as vezes que surge o exclusivismo, irmãos, o Espírito Santo sai desse negócio. E aí surgem as heresias. Os grandes herésias que surgiram na história da igreja, eles surgiram porque se isolaram. Você vai encontrar mestres e profetas, e homens que tinham o Ministério da Cura, como William Braham, que eles se isolaram. E quando eles se isolaram, um outro espírito entrou. Esse é o problema do isolamento. Nós ficamos vulneráveis a um outro espírito. Encontra aqui, irmãos, eles não estavam andando sozinhos, eles estavam orando e jejuando. Juntos. Buscando a direção do Senhor. Juntos. Que Deus tenha misericórdia de nós para a gente se humilhar debaixo do Senhor e na comunhão do corpo. Isso é o Espírito de Antioquia. É claro que o Senhor dá encargo diferente para os irmãos. Devemos fugir de controle. Não estou falando disso aí. Estou falando de um respaldo, de uma confirmação. E você vai ver que, para tentar concluir aqui, verso 2 diz, Em outras palavras, o Senhor já tinha falado para Saulo o seu ministério. Quando ele fala através de Ananias. E Paulo tinha autoridade do seu ministério. Mas Paulo não tinha ainda autorização. Que vem de uma coletividade de ministros para ser enviado pelo Espírito Santo através do corpo. Uma coisa é você ter autoridade. Outra coisa é você ter autorização. Uma coisa é você saber dirigir. Outra coisa é você ter autorização para dirigir. Percebe a diferença? Paulo tinha autoridade, mas ele ainda não havia sido enviado pelo esse agora. Agora você pode ir. Mas você não está indo sozinho. É o Espírito te enviando através do corpo de ministérios da igreja em Antioquia. Quando Paulo pergunta lá no caminho de Damasco, Senhor, o que queres que eu faça? Ele falou, Entra lá. Entra na cidade que lá alguém vai te falar o que você deve fazer. O Senhor não responde para ele. Deus envia um Ananias. E quem é Ananias? Não sei. O Senhor já estava tratando com a questão de autoridade com Paulo. Paulo, eu vou usar você, mas nem sempre vou falar para você diretamente. Eu vou usar membros simples do corpo. Ananias era um membro simples. E como é que Paulo saiu de Damasco quando queriam matar a ele? Os discípulos colocaram ele num cesto, amarraram o cesto e desceram com cordas. O que que isso significa? Os irmãos estão conduzindo Paulo. Você permite ser conduzido? Ou você é maior do que Paulo? Me entende, irmãos. Nós nos permitimos ser tocados uns pelos outros? Ou nós queremos ser só sujeitos a Deus e não queremos ser sujeitos a Deus através dos membros do corpo de Cristo? Muitos falam que são membros do corpo. Mas em Romanos 12 e Coríntios 12, Paulo vai dizer que nós somos membros do corpo, mas individualmente ou especialmente somos membros uns dos outros. Quem são os membros que Deus colocou para complementar você? Seu pé é membro do seu corpo. Mas individualmente ele está ligado a quais outros membros do seu corpo? Ao pescoço, por exemplo? Ele sai um pé aqui do seu pescoço? Não? O Antônio não acorda de vez em quando com o pé no pescoço e fala, não, irmã? Dá um beijinho assim? Não tem isso. Ele é membro, o pé é membro do corpo, mas está especialmente ligado a outros membros. O problema hoje é que todo mundo fala que é membro do corpo de Cristo, mas ele não está ligado a ninguém. Ele congrega, ele reúne. Ele quer ser o cabeça. ou ele está ligado diretamente ao cabeça. E o Senhor vai mudando, porque vocês vão ver que mais adiante aconteceu um problema. nós temos aqui uma situação no capítulo 15 de Atos, porque desceram pessoas, cristãos, de Jerusalém e visitaram as igrejas dos gentios. E eles estavam ensinando que eles deveriam circuncidar. geram um dano danado. Aí lá vai Paulo, Barnabé, vão a Jerusalém, sentam com os apóstolos, têm concílio sobre aquilo e chegam à conclusão de que não deveriam impor outras coisas sobre esses novos irmãos, a não ser que se eles pudessem se afastar do que for, sufocado da carne, sacrificado aos ídolos e do sangue. porque cremos que seremos salvos pela graça e dos ídolos, né? E agora eles enviaram dois varões distintos entre eles em Jerusalém para acompanhar Paulo e Barnabé, para ler a carta que eles escreveram para o seu bem, o Espírito Santo e a nós sobre essas coisas. E esses dois homens vão seguindo Paulo e Barnabé. Isso está no capítulo 15 de Atos. Mas vai acontecer uma coisa maravilhosa aqui. Capítulo 15 do livro de Atos, verso 22, diz assim, E pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, elegeu homens entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé, Antioquia, Saber Judas, chamado Barzabás e Silas, homens distintos entre irmãos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte, aí você tem o que eles escreveram, o verso 27, Enviamos, portanto, a Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. E aí eles lêem o que eles escreveram, o verso 31 diz que eles se alegraram, os gentios, no 32 diz assim, Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas, pareceu bem a Silas ficar ali. Olha o Antioquia se multiplicando, novamente, crescendo. Silas não quis voltar, irmãos, era um profeta. Ele teve liberdade de ficar. E Silas ficou. Verso 35, E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando. Ó, Didaqué, é, Didaqué e Querigma. Você está vendo? Ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Você está vendo esse termo com muitos outros? já não são só os cinco. Você tem muitos outros. Os novos foram amadurecendo e se tornando os novos irmãos que serviam com a palavra. E não somente eles estão amadurecendo, mas Deus está enviando pessoas de fora para ali. E aí você tem as três viagens missionárias de Paulo. Mas você tem as idas, os irmãos enviavam Paulo e Barnabé. E eles voltavam e relatavam o que o Senhor estava fazendo com eles. Antioquia se tornou a base do ministério de Paulo e Barnabé. Até o tempo que eles se separaram, né? Que não é assunto para a gente tratar agora. Concluindo, irmãos, que faltaria tempo para a gente avançar, né? É um novo mover do Senhor através de Antioquia. Você tem uma base em Jerusalém que são os apóstolos do Cordeiro. Você tem uma base apostólica em Antioquia que são os apóstolos levantados pelo Espírito Santo. Em Jerusalém eles estão tratando a questão dos fundamentos da morte e ressurreição do Senhor. Agora você tem a partir de Antioquia mais a visão da ascensão, da glorificação e da questão do corpo de Cristo. através do Ministério do Espírito Santo. Lá era uma obra a partir de Jerusalém que abrangia toda aquela região que circuncidava Jerusalém. Aqui é uma obra sendo enviada às terras dos gentios que Paulo fala que o Senhor traçou limites para eles. E eles estão tratando da questão da edificação do corpo de Cristo. Por isso que tem muitas coisas que nós vamos encontrar nas cartas de Paulo que nasceram através de Antioquia do começo que ele teve ali e depois em Filipos e a cidade de Éfeso. Oh irmãos, uma assembleia nova mas com tantas lições. Primeiro atente para a graça de Deus. Não tente fazer nada fora da graça. Não tente induzir os irmãos. Não sejam ativistas. não queira ter um manual um sistema. Deixa a graça. Hoje eu estava no quarto pensando poxa, a gente podia aproveitar mais o tempo aqui, né? Poderia juntar os varões nos aconselhar saber como é que está descer os porões aqui da casa, né? A janela está muito bonita vamos ver como é que está mais dentro de mim o Senhor me levou a perceber assim mas a graça está aí, ó. E eu entendi que era para deixar isso aí do jeito que estava. Você não pode seguir um sistema. Seria muito bom ter um tempo com os varões especialmente. Mas, irmãos, talvez vocês ainda estão sendo desintoxicados de coisas lá atrás, né? Que tem que... Então, vamos embora e não é isso. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E hoje os irmãos precisam mais de companheiros, de amigos, de servos, sem expectativa de vir sobre os irmãos mas colocar os ombros juntos para levar os cargos, os pesos, os fardos juntos e cuidarmos uns dos outros, né? Eu entendi do Senhor que era para deixar naquela graça e aí cantamos de tudo quanto era estilo hoje. Até a raiz teve, né? Até uma bossa nova saiu hoje lá. Mas, irmãos, que coisa maravilhosa. Foque na graça. Permaneçam com propósito de coração. Mas, se há Barnabé entre os irmãos, não queira fazer tudo. Encoraje os mais novos a servir. Encoraje os irmãos a compartilhar. Vá procurar alguns saulos. Pode ser que tenham alguns por aí para ajudar os irmãos aqui. Não ficar tanto tempo sem receber, irmãos. Como está acontecendo, graças ao Senhor, receba os profetas. mas, você lembra o que aconteceu quando o ágabo chegou ali, mudou coisas. Estamos abertos a mudanças. Sim, desde que seja o Senhor entrou a mordomia financeira. Está certo, irmãos? Para suprir as necessidades da causa do Senhor. Queremos esse compromisso também, irmãos? Queremos honrar o Senhor com as nossas contribuições, como eles fizeram? Hoje, infelizmente, às vezes, os nossos filhos recebem o dinheirinho e falam Puxa, agora eu vou no shopping, agora eu vou comprar aquele tema, aquela camisa, por que que é assim? Que as premissas do dinheiro dele, ele está pensando em gastar com vaidade ou coisas do mundo ou até coisas que ele tem direito. Mas as premissas não são do Senhor. Porque nós estamos ensinando assim com o nosso exemplo os nossos filhos. Aí a gente fala para o Senhor quando você ganhar você compra. não o filho. Os filhos precisam ver em nós esse exemplo de que quando nós recebemos a primeira parte temos que consagrar imediatamente ao Senhor. E é isso que a palavra ensina para nós. Eu me lembro as minhas meninas pequenininhas a gente pegava a nossa contribuição e dava para elas colocar lá na caixa de oferta. É uma didática de você ensinar os seus filhos desde pequeno a serem generosos com as coisas do Senhor. Começou a engatinhar os meninos a andar já ensina eles a levar nem que seja oferta do pai e da mãe e coloca lá na caixa de oferta. Você está ensinando os seus filhos a generosidade a mordomia porque senão vai crescer avarento e nós que ensinamos a não colocar em primeiro lugar a causa do Senhor. Isso é antioquia. E aí depois você tem os irmãos trazendo João Marcos depois você tem cinco ministérios ali servindo e lembre-se daquela diversidade não tinha um nepotismo ali, né escolher quem a gente quer para estar no ministério não você imagina ter um africano ali que subentende agora você imagina ter alguém que foi criado junto com Herodes você vai aceitar que ele esteja ali vai que ele te entregue Herodes estava arrancando a cabeça dos outros irmãos mas quando você encontrar as mulheres que serviam Jesus com as suas finanças você vai encontrar uma mulher lá que ela era esposa do tesoureiro ou de um mordomo também de Herodes e Jesus recebia oferta dela eita agora complicou estamos dispostos a receber contribuições também desse tipo de pessoas a gente fala assim Deus me livre de ter irmãos políticos entre nós entregue ele para Satanás mas às vezes por ele ser um homem da sociedade Deus quer colocar ele como um delegado Deus quer colocar um chefe de departamento ou até mesmo num cargo de política e nós às vezes temos dificuldade com essas coisas mas Jesus incluiu pessoas nesse ministério e não misturou as coisas o irmão Antioquia se tornou uma base apostólica uma cidade que se tornou um centro da obra de Deus que abençoou muitas igrejas em muitos lugares que o Senhor nos abençoe vamos orar desculpe ser um pouco longo hoje mas é o tempo que nós temos e lembre-se eu passei meia hora mas vocês chegaram meia hora atrasado hoje aqui marcamos que hora a reunião hoje começamos lá para oito horas ou depois das oito então eu vou dar essa exortação em amor amém irmãos temos que ser fiéis isso não é religiosidade não se você trabalha em uma empresa você entra às sete não é para chegar às sete é sete e se você quer começar o seu trabalho às sete você tem que chegar antes das sete você ir no banheiro guardar as suas coisas às sete você começa a trabalhar se a reunião vai começar às sete e meia não pode chegar às sete e meia tem que chegar antes aí você saúda abraça vai no banheiro toma água para as sete e meia a reunião começar se possível é que ele chegar antes já começa a orar então assim essas meia hora eu estou colocando no lugar aqui que Deus nos e amor né isso é antioquia né irmão Deus nos abençoe irmãos vamos orar quem quiser por favor fique à vontade para orar é e e e e a e